Música Menino, já tá filmando? Olá, meus Sira Lovers! Sejam bem-vindos à Sira Live. Dez anos se passaram e, menine do céu, tanta coisa aconteceu em Canta Pedra, vem comigo que eu vou te contar tudo. É Poguro Chique Chique! Mateuzinho, tu filmes direito, viu? Aqui, até hoje, mora Candoca. Só que agora, mais tertulinho, o coronelzinho continua a mesma coisa. Agora a professorinha virou médica doutora. Agora uma besta, às vezes não cobra ninguém nas consultas. As três marias continuam carne e unha. Gente, pra esse assunto, eu vim até pra dentro da igreja. Não que eu acredite em fantasma, mas que eles existem, existem. Vocês acreditam que Zé Paulino ressuscitou e agora se chama José Mendes? Menino, chegou aqui todo bonitão, no string. Ele veio, na verdade, foi assombrar, né? O casamento de doutora Candoca com tertulinho, porque o coronelzinho, minha filha, não pode ver um rabo de saia. Vivo botando os olhos pra cima dele. Eu que não dou cabimento, porque eu sim sou mulher séria, bem séria. Ó, hora bom, basta. Agora quem vai sofrer com isso, minha gente, é o bichinho do filho deles. Ó a confusão. Agora vai encontrar com os dois pais. E Timbó, meu amor, continua na lida. Assim, do jeito dele, né? Engalobando todo mundo. Porque, ó, a gente sabe que quem trabalha mesmo ali é a coitada da Tereza. Lorena, a menina do padre, casou e descasou com cada marmota de homem que eu nem te conto. Ela separava, porque os cabos ficavam tudo atrás dele. Mas eu nunca dei cabimento. Porque eu sim sou mulher digna, bem digna. A prefeita agora é Jess Lale, filha de Sababodó, que tá preso lá na capital. Mas, minha gente, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, quem manda em tudo é ele mesmo. Menine, e o turco? Esse tem lábia até pra vender ombreira pra cobra. Mas o caba tá perreadinho porque tá vendo a turquezinha se apaixonar pelo mendigo. O rapaz que apareceu por aí que se tomasse gosto por banho ficava um pitel. Mas não, mulher, é todo esmulandado, esfarrapado. Mas mesmo assim, balançou o coração de Labib. Ave, minha gente, que calor! Agora fogo mesmo tá pegando é na fazenda palmeiral de Ceratê que tiveram que subir os batentes das portas por causa do chifre do coronel. Ave, que coisa feia. O povo gosta de ficar falando da vida dos outros, né? Não. Agora, dona Deodora, aquilo ali tem mostrado cada vez mais o que ela realmente é, porque aquela mulher é o cão, minha gente, e fica disfarçando o cheiro de enxofre com o perfume francês. Ah! Minha gente, eu me despeço aqui que meus cléps tão acabando, hein, Matheusinho? Valeu essa força, vici? Essa é a Cira Live, é fogo no chique-chique! Tchau, 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 tchau Obrigado.